Aqui no município de Rolim de Moura aproximadamente 25 mil pessoas já foram imunizadas contra a covid-19 Ainda de acordo com a Secretaria de Saúde, a esperança é vacinar toda a população até o mês de setembro Agora em coletivo de imprensa, a Secretaria de Saúde, Simone Paz, juntamente com Janaína Travassos que faz parte do setor de epidemiologia, vai explicar um pouco mais sobre o avanço da vacina aqui no município de Rolim de Moura Rolim de Moura, ele está avançando, nós seguimos rigorosamente o PNI, nós acabamos o grupo das indústrias, estamos acabando, estamos finalizando e agora Rolim de Moura já está avançando para a idade Ontem nós tivemos vacina, amanhã o Rolim de Moura terá um drive-thru no período da tarde das 17 horas às 20 horas A qual nós estaremos vacinando de 42 a 48 anos Terá um drive-thru aqui na cidade, também como no distrito de Nova Estrela, até foi um pedido do vereador Eliomar, nós estamos atendendo E assim, Rolim de Moura está avançando de uma forma é que ninguém seja prejudicado com a D2 Então nós estamos aplicando a D1 com garantia da D2, nós estamos vendo aí alguns municípios que eles aplicaram a D1 Mas não tem o quantitativo para aplicar a D2, diferente do município de Rolim de Moura Você que tomou a D1, fique tranquilo, você tem a sua segunda dose garantida Ontem, só ontem o município de Rolim de Moura fez em torno de 1.700 doses de vacina Isso é uma coisa para se comemorar, porque eu sempre digo Nós só temos dois caminhos em relação ao Covid A vacina e nós nos resguardarmos Como? Mantemos o desanunciamento, utilizando as máscaras Nós temos hoje, Mário, vacinados tanto com D1 quanto D2 25.883 pessoas em Rolim de Moura Com primeira dose, 19.226 Com segunda dose, 5.522 E com a dose única, que é a vacina Janssen 1.135 pessoas Então foram vacinados um total de 25.883 pessoas É um número muito significativo O Rolim de Moura tem avançado com muita responsabilidade Nós temos feito esse trabalho em conjunto, paralelo Todo mundo junto, para que dê certo a nossa vacinação E amanhã, a gente tem um drive Esperamos um público bem significativo De 1.500 a 2.000 pessoas no drive Iremos vacinar a população com todo o cuidado necessário Quando nós chegamos no 27º grupo, que era a indústria Era um grupo muito amplo, muito grande O município, a Secretaria de Saúde, não teria condições de fazer Condições tecnicamente de avaliar toda essa documentação Nós procuramos a CIRM, eles prontamente aceitaram nos ajudar Então assim, não era só para quem era associado a CIRM Mas sim para quem se encaixava naquele grupo de indústrias Houve muitos questionamentos Um exemplo, é oficina de motos Mas oficina de moto não era indústria Como que eles foram vacinados? Porque eles estavam dentro do programa do governo Nós cumprimos rigorosamente o que estava aqui Então, foi a Simone, foi a Secretaria de Saúde Foi a Janaína, foi a Associação Comercial que criou Não, foi o que foi estabelecido para o governo federal Da mesma forma que teve oficina de moto, por exemplo Teve fábrica de móveis Teve fábrica de bebidas Até brinco, foi assim Ah, a Rolim de Moura não tem Aí me lembraram Simone, mas tem os alambiques Então, as pessoas foram Então, a pessoa que entregou a documentação na CIRM Que estava dentro do programa Do que o governo estabeleceu Quem poderia receber ali a vacina Nós vacinamos E continuamos vacinando Tem mais ou menos umas duas semanas Que nós ligamos para a CIRM Falou, nós já atingimos o quantitativo esperado Que era para se vacinar da indústria E eles não estão mais recebendo a documentação Porém, nós já tínhamos muita documentação Muitas empresas e indústrias Aí, a Janaína Panalela Ela foi fazendo esse serviço Foi marcando dia após dia As indústrias que seriam vacinadas Então, aqui, eu quero deixar o meu agradecimento A Associação Comercial Que fez um trabalho de parceria brilhante Em relação ao município de Rolim de Moura Nós sabemos que muitas pessoas Ficaram no comércio, chateadas Mas por que não entrou? Por que a minha empresa não entrou? Primeiro, se você não estava no KINAI aqui Que o Ministério da Saúde disponibilizou Infelizmente, você não entrou Mas qual que é a boa notícia? A boa é que nós estamos em relação Baixando as idades Então, nós estamos acreditando Se continuarmos recebendo esse quantitativo semanal A vacina chega semanal Nós acreditamos que até setembro Nós estaremos com toda As pessoas de 18 anos acima vacinadas Isso é uma vitória Porque nós acreditamos na vacina E a vacina, ela tem demonstrado Que está dando certo Prova disso é que ontem No Hospital Municipal de Rolim de Moura Comemoramos muito Nós não tínhamos nenhum paciente internado Ontem até as 18 horas Vou deixar bem claro aqui Outra situação É que por que nós comemoramos? Porque nós já chegamos Nós temos 5 leitos na Sala Vermelha Nós já tivemos 5 pacientes Aqueles leitos todos ocupados Nós já tivemos 22 pacientes Na clínica internado com Covid Então, ontem não tinha nenhum Então, ontem Eu agradeço a Deus Agradeço a equipe Ontem foi um dia Para se comemorar Sim Agora, com essa mudança Na data de, por exemplo A AstraZeneca e a Pfizer Teve essa mudança No prazo da primeira dose Para a segunda O município terá que fazer Um novo manejamento Para poder encaixar Certo nesse novo plano agora? Olha, foi divulgado isso Nas mídias sociais Só que o município Ele não trabalha em relação A mídia O município Ele só trabalha Com nota técnica Então, até o momento Nós não recebemos Nenhuma nota técnica Em relação a isso A partir do momento Que o município De Rolim de Moura Receber essa nota técnica Do Ministério da Saúde Nós sentaremos Com as equipes E aí nós fazemos Uma reprogramação Dessa situação Lembrando que Para isso Teremos que ter vacina Tá? Porque se eu tomei A vacina aqui Hoje E daqui 90 dias Que é a minha vacina Se eu adiantar Então já tem que ter Essa vacina Então, o governo Também terá que fazer A sua parte Para que isso aconteça